A pandemia afetou e tem afetado a cabeça de muita gente e se engana quem pensa que os adultos só estão passando por isso. O número de crianças com problemas psicológicos aumentou em 20%. O Miguel de 8 anos era o capitão do time na escolinha de futebol, mas desde o início da quarentena, jogo só no computador ou no telefone. E essa situação tem deixado essa fera enjaulada com os nervos a flor da pele, a ponto de brigar com o melhor amigo dele. A gente tem, às vezes, conversado, às vezes a gente fica irritado e a gente briga com o outro. Mas depois faz as fases. É, depois. Acho que a irritabilidade, ficar a flor da pele foi a característica mais predominante. Uma pesquisa do Serviço de Saúde do Reino Unido aponta que a procura por atendimento de saúde mental nunca foi tão grande entre crianças e jovens. 20% maior do que no período anterior à pandemia. As crianças vêm fazendo crises de ansiedade e as manifestações, elas são fisiológicas, com falta de ar, com dores abdominais, reações gastrointestinais mesmo. E o ensino à distância tem sido um complicador a mais nesse processo. Você está com saudade da escola, cara? Sim. Depois de quase um ano inteiro, assim, de muita ralação na frente do computador para pais e filhos, agora, véspera do início de um novo ano letivo, muitas famílias estão diante do mesmo dilema. Voltar ou não voltar às aulas presenciais. Está bem difícil porque nós, ao mesmo tempo, confiamos na escola, porque eles vão prover todo o aparato de segurança para que o nosso filho fique em segurança e mantenha as condições de saúde. Mas, no fundo, a gente fica preocupado. Voltar para a aula presencial e ter um convívio maior presencial com o contexto escolar vai trazer para ela uma saúde mental melhor do que ela ficar em casa no contexto online? Então, são situações em que a gente tem que avaliar caso a caso. Obrigado. Obrigado.